Olá, boa noite pra você. Hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro, feriadão. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição, pra toda a Zona da Mata e Campo das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí, ó, pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então, fique comigo. A Justiça de Minas Gerais condenou o vereador de Orizânia, Sérgio Magela Ribeiro César da Preta, por ter mandado incendiar o posto de saúde da cidade. O Ramon Chaya tem as informações. Vamos ver. O vereador foi condenado a cinco anos, dez meses e 23 dias de prisão em regime semiaberto. A decisão da Justiça saiu na última sexta-feira. O crime aconteceu em maio deste ano. Na época, dois homens incendiaram o posto e deixaram um bilhete com ameaças no local. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o crime teria sido motivado por desavenças políticas. O vereador Sérgio Magela Ribeiro e os outros dois suspeitos foram presos preventivamente no dia 30 de julho, durante uma operação da Polícia Civil. Os dois jovens de 21 e 27 anos que teriam incendiado o posto foram condenados a cinco anos, dez meses e 26 dias de prisão em regime fechado. Os direitos políticos dos réus também estão suspensos até o final da pena estipulada pela Justiça. Está aí, portanto, o resultado dessa condenação da decisão da Justiça de Minas Gerais em relação a esse vereador na cidade de Horizônia. E olha só, gente, dois homens com 22 e 46 anos de idade foram presos. E um adolescente de 15 foi apreendido pela Polícia Militar de Muriaé, suspeitos de terem cometido três assaltos em sequência na cidade. É mole o que mais? O intervalo entre os crimes teria sido de 20 minutos. Eles teriam assaltado uma mulher no centro da cidade, além de uma farmácia e uma padaria no bairro da Barra. O adolescente e o homem de 15 anos seriam os responsáveis pelo cometimento direto dos assaltos. E um homem de 45 anos participou ali do crime, dando apoio dirigindo um carro de aplicativo. O subtenente Rangel, ele falou sobre essas prisões. Vamos assistir. Dia de domingo, por volta de oito horas da noite, um primeiro crime de roubo a transemonte ocorrido pela região central da cidade. A vítima foi abordada por dois indivíduos, sendo que de arma e punho, anunciaram roubo e levaram grande quantidade de dinheiro da vítima. De imediato, deslocamos as equipes para o local para colher dados. Nesse momento, recebemos novas informações. Um roubo ocorrido no bairro da Barra, em uma farmácia. Nessa farmácia, mais uma vez, foi levado de lado telefones celulares e as vítimas perceberam pelo sistema de monitoramento das câmeras que um veículo de aplicativo foi utilizado para dar apoio para a execução desse segundo crime. Só que nós não tínhamos referência para o primeiro fato, para o segundo. Em momentos após que estávamos coletando dados desse segundo evento, aconteceu um terceiro evento de roubo novamente. Mais uma vez no bairro da Barra, onde uma padaria do bairro da Barra foi assaltada e levado dela com uma quantidade média de dinheiro trocado. Foi verificado imagens da farmácia. Conseguimos a identificação parcial de um veículo de aplicativo na cidade, um Gol, de cor branca. Foi divulgado esses dados para as demais equipes do grupo, enquanto os seus comandantes aqui em minha volta. E poucos minutos após, o veículo estava se deslocando para o bairro do Santo Terezinha, que era de onde eram os indivíduos autores. E esse veículo foi abordado, foi localizado todo o material que foi levado do primeiro roubo do transeúnte, da farmácia, que eram os telefones, e da padaria, que era o dinheiro. Pois é, isso que a gente chama de ousadia dos suspeitos, sair cometendo assalto no sistema de rodízio, prejudicando as pessoas também. Olha só, os suspeitos levaram R$ 320,00 da pedestre, dois celulares dos funcionários da farmácia e R$ 95,00 que estavam no caixa da padaria. Todos os bens roubados foram recuperados pela polícia militar durante essas prisões. Gente, não para por aí não. Teve uma adolescente que testou positivo para a malária. Isso aconteceu em juiz de fora, tá? O caso foi divulgado no sábado pela Prefeitura e ainda de acordo com o Executivo Municipal, assim que foi confirmado o diagnóstico da doença, a paciente foi encaminhada para o HPS para retirar medicamentos para tratamento. O caso vai ser monitorado pela Vigilância em Saúde do Município e notificado também ao Estado pela Supertenência Regional de Saúde. O tratamento é medicamentoso. A Prefeitura informou ainda que a paciente foi infectada na Venezuela e que não existe aí transmissão local. Agora vamos mudar de assunto. Você aí, está precisando trocar os pneus e fazer a manutenção do seu carro? O Douglas da Impacto Prime está trazendo novidades incríveis e condições especiais para vocês. Vamos ver. Olá, meu povo de Juiz de Fora e Região, que está aqui no Alterosa Alerta. 15W 40, 19, 90 ou litro. Parcelamos tudo em 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. E é a única na cidade que dá um ano de garantia em todo o serviço. Então, corra. Avenida Brasil, 2 e 100. Pegue o telefone e ligue. 0800 100 7575. Pensou pneu? Pensou impacto? Venha. Ligue agora mesmo, faça o seu orçamento e se surpreenda. Pensou pneu? Pensou impacto. Vou dar uma paradinha agora, gente. Vou para um rápido intervalo comercial. Volta já vai. Já estou de volta com o Alterosa Alerta, 2ª edição, para você. Olha só, você aí, já ouviu falar em Krav Maga? Um esporte? Uma luta? Uma arte marcial? Pois é, nossa equipe, ela esteve como responsável por trazer essa prática israelense para a América Latina. Ele esteve em Juiz de Fora para lançar um livro que conta a história do Krav Maga e a trajetória do seu fundador. Vamos dar uma olhada. A prática surgiu em Israel em 1942. Desenvolvida por Emily Stenfeld, A tática de defesa pessoal hoje é reconhecida no mundo todo. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, São três instrutores habilitados que passam adiante esses conhecimentos. Mas para que o Krav Maga chegasse até aqui, Uma pessoa precisou assumir uma missão. Mestre Kobe Lichtenstein foi quem trouxe a prática de Israel para a América Latina. Ele recebeu essa responsabilidade do próprio fundador. Krav Maga não é uma arte marcial. É a única técnica reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal e não como arte marcial. Qual a diferença? Filosófico. Nas artes marciais você vê dois oponentes, Um estuda outro, quando um vacila alguma coisa, outro dá o bote. Krav Maga não funciona assim. Krav Maga, eu estou aqui, você está lá, Até que você não vai apresentar para mim perigo real, Eu não saio daqui. Eu não reajo, eu não faço nada. Ao contrário, tenta evitar o conflito. Uma técnica que foi criada para que qualquer pessoa, independente de idade, sexo, preparo físico, Também se nunca fez nenhum tipo de esporte ou modalidade marcial, Vai ter em relativamente pouco tempo a capacidade de sair seguro na rua, De poder enfrentar qualquer agressor em qualquer agressão. A gente tem resposta para qualquer tipo de agressão e não importa se vai ser um ataque de mal ou de perna, Se vai ser uma garrafa quebrada ou vara de ferro, se você está em pé, se você está sentada, se você está deitada. A gente tem resposta para qualquer tipo de agressão. Mestre Kobi veio a Juiz de Fora para uma noite de autógrafos pelo lançamento de um livro que conta a trajetória do fundador da prática de defesa pessoal. O livro é assinado por ele e pela esposa Sandra Lichtenstein. Segundo o mestre, para que a obra fosse concluída, foram necessários 15 anos de pesquisa. Não é proposta como os outros livros que a gente encontra sobre Krav Maga no mundo, sobre artes marciais em geral, Que são livros que vêm para mostrar como é que funciona a técnica, a eficiência da técnica, etc, etc. Esse livro é diferente. O livro que vem para contar a história e o desenvolvimento das coisas que levaram para criar essa história e que levaram para criar o Krav Maga como é que ela é. A gente para fazer esse livro contratou duas empresas de historiadores, uma em Israel, uma na Hungria, que levou meses de trabalho e milhares de documentos e depoimentos e aí vai. E na verdade a revelação desses documentos criou mais dúvidas, que precisamos pesquisar mais e mais e mais e mais e mais para poder descobrir mais e mais coisas, para poder ter respostas que a gente tem hoje no livro. É um livro que levou 15 anos para escrever, ok? É um livro que foi feito com outros objetivos, tá? A história do Krav Maga é contada como nunca foi contada. Qualquer leitor que vai ler esse livro também, se ler ou já 100 livros sobre Krav Maga, vai achar um monte de coisas novas sobre Krav Maga, sobre a história do Krav Maga na América Latina, tá? E sobre a história do povo judeu, que a gente tem um capítulo dedicado para isso, para explicar os valores que levaram em criar o Krav Maga como criou. Para os alunos juizforanos e admiradores da prática, o momento foi histórico. Flávio é atleta de Krav Maga há seis anos. O livro, autografado para ele e para o filho, é considerado a materialização de um legado. E vai ficar materializado, né? O legado, a história, porque agora a gente vai saber a verdadeira história e podemos até divulgar para outras pessoas, para a gente ter um verdadeiro conhecimento Krav Maga. Muita disciplina e confiança corporal também, né? Agora com vocês, uma mensagem importante do governo de Minas. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Minas avança e é hoje o estado mais seguro do Brasil. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. As autoridades do Rio Grande do Sul estão preocupadas. Nove em cada dez jovens que morreram de Covid-19 nas últimas semanas não tinham se vacinado completamente. 75% dos gaúchos que ainda não se vacinaram tem menos de 39 anos. É verdade que muitos não deixaram para depois. Estou vendo a terceira dose porque eu sou diabética. Então, assim, qualquer coisa, né, começa a complicar, né, complica muito. Todo mundo tem que tomar também para que um dia, para que isso acabe, que um dia a gente possa voltar ao normal, a vida como era antes, né. Já outros admitem o atraso. Mas é preguiça, quer dizer, deslocamento. Daí fui deixando, fui deixando. Aí, agora que eu resolvi me tomar. Não tive tempo, a gente estava se organizando, né. E aí, agora que deu um tempo, a gente veio para tomar a vacina, né. Seja qual for o motivo, o atraso na vacinação acende um alerta. No Rio Grande do Sul, nove em cada dez mortes de jovens adultos infectados pelo coronavírus são de pessoas entre 20 e 39 anos que não completaram o esquema de imunização. É uma faixa etária em que as pessoas estão estudando, trabalhando, vão a festas, se encontram nos eventos. Além do risco individual, acabamos arriscando também o coletivo. Entre os gaúchos com atraso na segunda dose, quase 75% têm menos de 39 anos. Pessoas que não completam seu esquema vacinal ou que não vão se vacinar de modo algum, o vírus continua circulando, continua dando chance que o vírus tenha, por exemplo, mutações que podem lá na frente ser problema, inclusive para indivíduos bem vacinados. Só através de imunização é possível conter o vírus, né. Um projeto de extensão coordenado por professores, especialistas, alunos da UFJF têm ajudado crianças com deficiência motora que precisam de ajuda para a locomoção. É o ADAPT. Eles recebem doações de carrinhos e peças que são reformados e entregues às crianças inscritas no projeto. Acompanhe comigo. Tá linda! Você tá empurrando! Que gracinha! Esse carrinho tem ajudado muito no desenvolvimento da Fernanda de apenas 4 anos. Ela nasceu com paralisia cerebral e não anda. Agora, ela ganhou mais autonomia. A Fernanda utiliza esse carrinho com uma frequência, às vezes diária, às vezes não, depende da rotina do nosso dia a dia. Mas a gente sempre busca estimulá-lo no carrinho, porque a gente vê que quando a gente tem estimulado, a gente tem conquistado algumas habilidades. Quem teve a ideia de trazer o projeto para a UFJF foi o Davi. Ele também trabalha na manutenção dos carrinhos. Eu tenho uma menina, uma filha especial, Maria tem a doença de crabe. E a fisioterapeuta dela me mostrou uns vídeos de um projeto lá dos Estados Unidos, da Universidade de Delaware, onde eles faziam uma adaptação para uns carrinhos com o intuito de fazer as crianças se desenvolverem. Eu achei aquilo muito interessante e fiz a primeira adaptação para a minha filha em casa. Tivemos um primeiro contato com a equipe lá do HU, através da clínica de fisioterapia. E aí o projeto veio ganhando corpo. O carrinho é desenvolvido de acordo com as necessidades de cada criança. O projeto possibilita que os alunos envolvidos coloquem o conhecimento em prática e atuem em um projeto real que ajuda a mudar vidas. Cada criança tem uma necessidade especial para o acionamento e para o controle do carrinho. Então aqui a gente desenvolve no laboratório de robótica automação a parte eletrônica de acionamento dos motores e também a parte mecânica para dar melhor sustentação para as crianças. Uma parte importante que nós estamos fazendo aqui é dessa prototipagem para tentar melhorar a infraestrutura desses carrinhos, que são carrinhos doados para a gente, para que a gente consiga fazê-los ficarem mais resistentes, mais baratos, para que possam chegar mais pessoas. Então a gente tem feito essa vai e volta muitas vezes com as crianças para a gente poder melhorar a infraestrutura do carrinho e melhorar a qualidade de vida deles. Para o futuro, o objetivo é deixar esses carros cada vez mais tecnológicos. Haverá inserção de mais tecnologias, como sensores e microcontroladores, de maneira que essa tecnologia venha a proteger a criança e ajudá-la a completar as missões quando, por exemplo, as funcionalidades disponíveis não forem suficientes para passar por algum obstáculo, como uma porta estreita, ou então uma beira de piscina, uma beira de escada. Então haverá tecnologia suficiente para proteger a criança, evitar que o carrinho vire, que tombe, ou então para ajudá-la a completar a tarefa de maneira que ela não se sinta frustrada, dessa maneira então, havendo um controle compartilhado entre a criança e uma inteligência artificial que vai acompanhá-la. É aqui nesse laboratório na UFJF que os carrinhos são reformados e adaptados para o uso das crianças. Em pouco mais de cinco meses, 26 já estão inscritas no projeto. Quatro delas já foram beneficiadas. E a expectativa é de que nos próximos meses, novos carrinhos como esse saiam daqui prontos para a casa dos pequenos. Mas para que isso aconteça, o projeto precisa de doações. Acessar o nosso perfil no Instagram, que é Projeto Adapt UFJF. Temos uma lista de materiais, não é só o carrinho. Infelizmente, a gente precisa de outros equipamentos, bateria, o motorzinho. Então é só entrar em contato no perfil que as meninas da equipe de redes sociais vão explicar direitinho o que precisa e como faz para doar. No caso, os pais que querem inscrever os filhos no projeto, o caminho ao mesmo, como é. Também lá no perfil do Instagram e vão disponibilizar um formulário para o preenchimento, que a família preenche. As habilidades conquistadas através do uso do carrinho, em parceria com as terapias que ela executa, fez diferença em seu dia a dia. A gente vê conquistas na sua movimentação, na sua compreensão e no seu interesse. E é esse o intuito do projeto, levar isso para mais crianças, para que a mobilidade motorizada se difunda e leve os seus benefícios. Olha como ela consegue! Quem quiser doar e inscrever alguma criança que tenha necessidade de ter esse carrinho ou quiser conhecer mais sobre o projeto, é só entrar na página deles no Instagram. É o arroba Projeto Adapt UFJF. Eu estou indo embora, bom restinho de feriado e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!